Olá, bom dia! 1º de janeiro de 2020. Começa agora mais um Agro Notícias. E claro que essa edição tá muito especial. Pra deixar esse programa ainda mais gostoso, a nossa repórter Carol Peralta tá lá no outro estúdio com a chefe Vilma e elas vão fazer uma receita especial pra hoje. É isso mesmo, Carol? Tô aqui com a chefe Vilma, que vai ensinar pra gente a fazer uma torta fria de batata. É isso mesmo, Vilma? Isso mesmo, Carol. Uma torta fria, muito simples de fazer e muito saborosa. É uma torta fria de batata. Daqui a pouco eu volto pra ensinar essa receita pro ano novo. É com você! E claro que pro nosso programa ficar completo não pode faltar música boa, não é mesmo? E pra isso a Thalita já tá lá no outro estúdio preparando muita animação pra gente. Que vem por aí, Thalita! Oi, Ludi! Já tô aqui com o Max Henrique, que vai tá fazendo um som pra gente. Gente, é isso aí, Max? Vamos sim! Obrigado pelo convite. Vamos fazer muita moda boa hoje. Então daqui a pouco a gente volta com muita música boa pra animar esse programa. E vamos começar com o que a gente mais gosta, comida. A Carol Peralta já tá lá no outro estúdio ajeitando tudo, preparando tudo pra deixar a gente com água na boca. É isso mesmo, Carol? Isso mesmo, Ludi! Bora colocar a mão na massa? Vilma, antes da gente começar aqui, é uma torta diferente, uma torta fria, gelada de batata. Por que uma torta diferente e fria? Porque é uma torta muito saborosa e muito prática de fazer, né? Você vê que a batata é a massa, é a base da massa, né? Então ela é muito leve, muito suave e vai poucos ingredientes, muito prático mesmo de fazer. Para a massa você vai precisar de Para o recheio você vai precisar de Para a decoração você vai precisar de Batata palha, tomate cereja, azeitona e manjericão. E aqui você já trouxe, né? Até pra gente poder agilizar o processo aqui. Agilizar mais. Já trouxe ela cozida e pronta. Mas você também deixou uma ali separada porque você faz o processo dela um pouco diferente. Como que é? Isso mesmo. Quando você vai cozinhar a batata, precisa cozinhar a batata com casca. Por quê? Porque quando você descasca e coloca pra cozinhar e depois você vai espremer, Ela fica muito assim, com muito líquido, né? Então quando você cozinha com a casca, ela fica mais sequinha, né? Então fica mais saborosa. Até se você quiser fazer outras coberturas, alguma outra coisa, ela fica bem sequinha, bem tranquila de fazer. Então sempre pra cozinhar, batata com casca. Com casca. E na hora de espremer, com casca também. Com casca também? É, é um jeito bem diferente, é um jeito assim, bem prático. Que você pode estar utilizando pra essa torta, mas você pode estar utilizando pra fazer outro tipo de prato. Eu achei que no caso a gente descascaria a batata e depois espremeria. Não, você já vai espremer ela com a casca e tudo. Com a casca e tudo. Porque o ideal é você espremer ela ainda quente, né? Então se você for descascar, então você vai ter que esperar ela esfriar. E aí quando você utiliza a batata ainda quente com a casca, ela vai ficar lisinha, sem nenhum grumos. E aí como você vai colocar a manteiga, ela já derrete com o calor da massa da batata. Entendi. Então ela fica muito prática de fazer. Você mostra pra mim como que é? Isso, vamos lá. Tá aqui o espremedor. Aqui nós temos o espremedor. Aí se a batata for muito grande, pode cortar ela ao meio. Se não for, pode colocar ela inteira mesmo assim. Aí a gente vem e espreme ela, tá? Então aqui você vai utilizar a massa, olha aí. Como se fosse um purêzinho, né? Isso, é como se fosse um purê. Porque a gente vai utilizar ela como base da torta. Então ela tem que ter uma textura um pouquinho firme. Mas não fica dura. Ela é só firme pra ser a estrutura. Então aqui a gente vai estar retirando. Ela vai saindo mesmo. Ela vai saindo, ó. Então a casca fica aqui no espremedor. Certo. Tá? Fica aqui no espremedor. E a massa passa pra cá. Você vê que tá limpinha. E agora, Vilma? E agora ela vem com a manteiga. Então aqui a gente vai estar colocando a manteiga. E Vilma, ela tá quente, vai colocando a manteiga e vai mexendo. Isso. Ela vai derretendo a manteiga com o calor da batata e vai ficando cremosa. Então essa é a massa. Então você vê que a massa ficou assim, sem nenhum grumos e ficou macia. Agora aqui a gente vai estar colocando os temperos. Vamos colocar sal. Então eu já coloquei a manteiga. Vai colocar sal. E aí você pode colocar algum outro tempero que você gosta. De repente você gosta de colocar pimenta do reino. Qualquer outro tipo de ingrediente. Um cheiro verde. Uma cebola ralada. Coentro pra quem gosta, né? Não é todo mundo que gosta de coentro. Então o coentro entraria melhor aqui. Se o recheio fosse ao atum ou bacalhau. Pra poder casar. Isso. Ficaria melhor. Esse sabor combina mais com o bacalhau ou com o atum. Você falou que o queijo também combina com esse recheio, Vilma? Isso. Se você quiser colocar aqui queijo, presunto, picadinho, vários tipos de queijo. E ao invés de colocar a maionese, uma da cremosidade, pode colocar um requeijão. Então vai ficar um recheio de três queijos, quatro queijos, né? Então aí vai, depende do gosto de cada um. Então o interessante dessa torta é a massa, né? Que é muito simples de fazer. É, eu tô vendo que é bem facinho. Fica muito saborosa, né? E o recheio você pode variar. Pode estar colocando um recheio de legumes, né? Trabalhar com palmito, ervinha. Isso que eu ia perguntar. Porque às vezes a pessoa não come carne, né? Mas dá pra diversificar o recheio. Dá sim. Então você pode fazer só de queijo, né? Se você não come carne, dois, três tipos de queijos. Utilizando requeijão também pra dar cremosidade. E aí usar atum, pode usar o bacalhau, o frango, né? De legumes você tava falando que poderia... É colocar o que de recheio de legumes? Pra gente... Isso, de legumes você pode colocar cenoura ralada, ervilha, milho, palmito, champignon, vários legumes. Aí você vai daquilo que você gosta, a família toda gosta. Então você vai estar usando... É como se fosse um salpicão, só de um jeito diferente, né, Ju? Em realidade é tipo um salpicão, só ele é servido de uma forma diferente, né? Que eu acho muito mais bonito, que você pode decorar, né? Então ainda mais que vem aí as festas de final de ano, né? Fica mais interessante você estar servindo de uma outra forma, né? Bem decorada, que é o... Depois no final a gente vai fazer a decoração. Vai ver que é muito prática também de fazer e muito saborosa. E agora vai o sal a gosto? Isso, vamos colocar o sal agora. Então daqui desse processo é só montar, fazer o recheio e decorar? Isso, aí a gente vai só juntar aqui os ingredientes do recheio. E depois a gente volta na massa, que a gente vai estar fazendo a base. Então é bem prático também. Um pouquinho de sal. É, um pouquinho de sal. Aqui a gente pode colocar um pouquinho mais, né? Porque no recheio a gente vai ter a maionese, que tem um pouco de sal. E vai ter a azeitona também, que tem sal, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui na massa só entrou a manteiga com sal. Então pode colocar um pouquinho mais de sal, que tem aqui 1,2 kg de batata. Então um pouquinho mais de sal. Aí a gente vai fazendo e vai provando, tá? E é uma coisa que é a gosto. Outra coisa que fica assim, que combina bem aqui também, é você colocar a noz moscada ralada. Dá um toque bem especial. Então aqui você vai colocando os temperos que você gosta, que a família gosta, né? Então aqui vai. Aí mexe e agora? A gente vai mexendo bem ele aqui. O que vai dar textura aqui é a manteiga que eu coloquei, né? Certo. Então tá, pode colocar um pouquinho mais de manteiga, né? Isso. E aqui você pode colocar também a cebolinha, pra dar cor, né? Dar um sabor. E tá pronta ela? Isso. Aqui tá pronta a massa. Tá pronta? Tá pronta. Então tá, viu? Ó, pessoal, daqui a pouquinho eu vou voltar pra gente poder finalizar essa receita. Eu tô com água na boca, viu? Ludi, daqui a pouco eu volto pra gente degustar e encerrar essa receita, viu? Segue aí, é com você. Olha, essa torta fria de batata tá ficando com uma cara boa, hein? Mas agora a gente vai pra um rápido intervalo. Mas não sai daí que no próximo bloco tem música. Eu volto já. Estamos de volta com o Agro Notícias Especial de Ano Novo. E esse bloco tá recheado de animação e muito sucesso. É isso aí, Thalita? Então, Ludi, já tô aqui com o Max Henrique, o cantor que tá fazendo o maior sucesso, não somente aqui em Campo Grande, mas em outros estados afora. E o que você vai tocar pra gente agora, Max? Vamos de cama, mesa e banho. Essa música que foi um divisor de água da nossa carreira. É mais ou menos assim, ó. Já que eu tô na sua casa, vamos avisar pro seu colchão Que dormir sozinho não é opção O caminho do seu quarto ainda não conheço Me leva uma vez Que eu nunca mais esqueço Que a gente pode ser casal Tipo cama, mesa e banho Que faz amor em todo canto E que calor sensacional Chego até fazer fumaça É que a noite tá brasa É que a noite tá brasa E a gente pode ser casal Tipo cama, mesa e banho Que faz amor em todo canto E que calor sensacional Chego até fazer fumaça É que a noite tá brasa É que a noite tá brasa Enquanto eu boto dois dedos de uísque no copo Você vai subindo dois dedos desse seu vestido Se fosse sentar no meu colo Se fosse sentar no meu colo eu não solto E se fosse em roupa também eu nem ligo Já que eu tô na sua casa, vamos avisar pro seu colchão Que dormir sozinho não é opção O caminho do seu quarto Que faz amor em todo canto E que calor sensacional Chego até fazer fumaça É que a noite tá brasa É que a noite tá brasa Uau, essa é pra animar o programa mesmo Bom demais, rapaz Muito boa Cama Mesa e Banho Que foi um divisor de águas da nossa carreira Ela que veio dando um pontapé inicial no meu novo projeto Que foi o Alvivo em Campo Grande E graças a Deus tem dado um grande resultado na carreira Adorei Muito obrigado Vamos lá Então, Max, eu tenho certeza que assim como eu O pessoal lá de casa Quer saber um pouquinho mais sobre a sua carreira Como você começou Então, vamos lá descobrir quem é o Max de verdade Max Henrique, né? O Max Henrique tá ficando velho já na carreira Comecei novo, mas na música eu já tô ficando velho Em dezembro, agora que passou A gente fez 10 anos de carreira E foi um grande passe Porque a gente tirou todos esses 10 anos que a gente teve De amadurecimento, de bagagem E jogamos nesse novo projeto E por isso que tá dando tanto certo Porque a gente colheu os bons frutos nessa trajetória toda E dedicou pra fazer com muito carinho esse novo projeto E é isso aí que vem muitos outros anos pela frente Com certeza, com certeza A gente tá batalhando pra poder consolidar a carreira E trazer novidades também pro público Então, Max, qual foi a primeira música que você compôs? Você tinha quantos anos? Faz tempo, faz tempo Acho que foi 11 anos, se eu não me engano A gente fez a Jura de Amor Eu fiz sozinha a música Jura de Amor E logo em seguida eu mostrei ela pros meus pais Pra minha família Minha tia, que foi uma grande incentivadora da minha carreira Mostrei pra ela e falei assim Ó, compôs essa música, né? Eu já tocava violão Sempre nos churrasquinhos de família Tocava moda de viola E daí eu mostrei a música Fiz essa música Nossa, todo mundo gostou Tá, uma letra legal Vamos gravar, vamos gravar Eu falei, será? Vamos gravar E desde então nós gravamos a música E comecei a me apresentar nos colégios Que era bem naquela fase que lançou o Luan Santana Que ele fazia colégios aqui em Campo Grande Cantava pra Corizada A gente começou a fazer esses passos E foi dando muito certo A música começou a cair na graça das pessoas Do público Da garotada jovem Começaram a pedir nas rádios A música começou a ser executada nas rádios E tudo foi acontecendo E a música começou a entrar Já comecei a fazer alguns shows logo adiante Um ou dois anos depois Já estava me apresentando em grandes festivais Então a Júlia de Amor Que abriu e aflorou essa musicalidade Essa carreira musical Começou bem novinho, né? Bem novinho 11 anos de idade Agora de carreira profissional A gente conta, né? Já são 10 anos Eu fiquei sabendo que foi seu pai Que te deu o primeiro violão Sim, ganhei dos meus pais O meu primeiro violão O meu irmão tocava violão, né? É engraçado dizer Porque o meu irmão mais velho Ele já tocava violão Fazia aula de violão Mas tocava bem mal, né? E eu comecei a olhar as notas que ele fazia Ganhei o violão do meu pai Comecei a olhar as notas que ele fazia Não fiz aula no início Aprendi a tocar violão E o meu irmão que já fazia aula Já tocava há bastante tempo Não aprendeu E hoje não sabe nem pegar no violão E eu continuei, né? Era pra si O dom veio pra mim Não veio pra ele E esse presente dos seus pais Ele teve uma importância Eu imagino que deve ter tido Uma importância enorme na sua carreira Com certeza É um violão que eu tenho guardado lá Fica na sala de casa Ele tá até hoje lá intacto Porque, com certeza A jura de amor saiu dele, né? Então a gente guarda ele com carinho, né? Foi o que me tornou a ser o cantor que eu sou hoje Através desse violão E desse incentivo, né? Que meus pais deu Então eu tenho certeza Que o pessoal de casa Tá muito curioso Assim como eu Pra ouvir essa música Que foi o pontapé Iniciado a sua carreira Você tá na casa da gente? Regravou ela Fizemos uma releitura dela Agora No novo projeto Tá bem bacana Vamos assim A jura de amor Me diz o que eu te fiz O que deixei faltar Eu nunca quis te magoar Tenha certeza que não vou negar Que eu te amei E sempre vou te amar O que aconteceu Não consigo entender Semana passada Sonhei com você Trocamos juras de amor Fizemos até planos Meu bem Como eu te amo Do nada você chega E diz que é o fim É complicado Tudo para mim Um amor que era tão lindo Se acabar assim Me diz o que eu te fiz O que deixei faltar Eu nunca quis te magoar Tenha certeza que não vou negar Que eu te amei E sempre vou te amar Me diz o que eu te fiz O que deixei faltar Eu nunca quis te magoar Tenha certeza que não vou negar Que eu te amei E sempre vou te amar O que aconteceu Não consigo entender Semana passada Sonhei com você Trocamos juras de amor Fizemos até planos Meu bem Como eu te amo Do nada você chega E diz que é o fim É complicado Tudo para mim Um amor que era tão lindo Se acabar assim Me diz o que eu te fiz O que deixei faltar Eu nunca quis te magoar Tenha certeza que não vou negar Que eu te amei E sempre vou te amar Me diz o que eu te fiz O que deixei faltar Eu nunca quis te magoar Tenha certeza que não vou negar Que eu te amei E sempre vou te amar Oh, que linda Jura de amor Essa foi a primeirinha Que abriu as portas Nossa, música linda Muito romântica Parabéns Você vê, né? E 11 anos já falando de amor Nem sabia o que era namorar Onde vem, né? Você começou tão pequenininho Qual foi a sua inspiração Para escrever uma música Que já abriu as portas Para a carreira musical? Eu sempre gostei de música De ler De ouvir as músicas Junto com o meu pai A gente às vezes ia para o sítio Para a chácara dos amigos E a gente colocava as músicas sertanejas Eu sempre gostava de ver as letras E o sertanejo Ele sempre foi Depois da virada do sertanejo De Zezé De Chitão Ele sempre foi romântico Falando de amor Então a gente já crescia Ouvindo essas músicas Eu sempre gostei de ler também Então foi muito fácil A composição para mim Inclusive a Resete A música que nós lançamos Mais recente Ela foi uma composição minha Que também veio Dessa linhagem romântica Eu sempre tentei entrar Nessa linhagem romântica E sempre deu certo Então desde novinho Sempre falando de amor Sempre fui bem romântico Então é isso aí Vou pedir para você Tocar mais uma música Agora para a gente Que a gente vai Para um rápido intervalo Então, Lud A gente fica por aqui Só curtindo o som Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais música boa É com você Foi tarde demais Pra eu perceber Os seus sinais Serenos demais Discreto ou insano Será que a burrada que eu fiz Tem como apertar o reset E dizer que foi teste Eu não vou negar Não é fácil errar Mas perder o amor Da minha vida Sem ter um começo E sem despedida Não vai ser fácil aceitar Viver essa dor Tentar suportar O desejo do amor Pensando que cedo ou tarde Você vai voltar e tentar me envolver E quando parar pra pensar Não tem como voltar Já estou com você Eu já estou com você Será que a burrada que eu fiz Tem como apertar o reset E dizer que foi teste Eu não vou negar Não é fácil errar Mas perder o amor Da minha vida Sem ter um começo E sem despedida E não vai ser fácil aceitar Viver essa dor Tentar suportar O desejo do amor Pensando que cedo ou tarde Você vai voltar e tentar me envolver E quando parar pra pensar E quando parar pra pensar Não tem como voltar Já estou com você Eu já estou com você Eu já estou com você Muita música boa É o que não falta nesse repertório E no programa de hoje Que está muito especial Mas agora a gente vai pra um rápido intervalo E na volta a gente vai ver A finalização da nossa torta de batata Não sai daí Eu já volto Estamos de volta com o Agro Notícias Especial de ano novo E olha Eu estou muito curiosa Pra saber como vai ficar Aquela torta fria de batata Que a Carol Peralta Está preparando lá no outro estúdio Carol, e aí Como estão as coisas? É isso mesmo, Lúdia A gente vai finalizar Essa receita deliciosa, né? Vamos lá, Vilma Qual que é o próximo passo? A gente foi, né? E voltou a massa já Está pronta? Pronta O que você vai fazer agora? Agora vamos para o recheio Certo E o recheio também Muito prático de fazer Então aqui a gente está fazendo com frango Frango desfiado Isso Esse frango foi cozido Tem aqui no tempero Na hora do cozimento Colocamos sal Colocamos o vinagre E deixou cozinhar Aí depois de cozido Desfiamos, tá? Certo E aí pode fazer com qualquer tempero, Vilma? Como que é? Isso O tempero é a gosto Você pode estar colocando pimenta 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 do reino Pode estar colocando cebola Louro, né? Então é o que você costuma fazer O seu tempero Certo Então aqui a gente tem o frango Cozido Desfiado Certo Que poderiam ser os outros ingredientes Que nós já falamos, né? Dos legumes Do bacalhau Então aqui tem A ervilha O milho Também dá pra substituir a ervilha E o milho, Vilma Ou Isso Aqui se você quiser retirar o milho e a ervilha Você pode retirar E colocar palmito Colocar champignon Aqui com palmito combina muito bem Na próxima você vem pra fazer com palmito Pra gente poder provar, né? Com palmito é muito bom Então agora vem A azeitona picadinha Azeitona Aqui eu tô colocando cebolinha Mas pode ser o cheiro verde Que é cebolinha e salsinha Pra quem gosta de coentro também é legal? Isso Coentro também é bom, né? Aí vai mexendo Isso Aí esse recheio Ele tá assim Um recheio seco Ele não pode entrar na torta Com um recheio seco Então tem que ser um recheio cremoso Então agora vai entrar aqui Maionese A maionese É até dar uma cremosidade Poderia ser requeijão também Um requeijão cremoso Também fica bom Creme de leite também pode? Isso Mas eu vou dar uma dica do creme de leite Que seria assim Creme de leite e requeijão Porque se você colocar só o requeijão Ele vai ficar muito enjoativo E o creme de leite também Se você colocar metade requeijão Metade creme de leite Vai ficar mais suave Então é bom dividir aí O creme de leite e requeijão Sabe o que tá me cheirando, Vilma? Patê É? O cheirinho de patê Eu faço um patê de frango também É bem assim Cheiroso Cheirinho de patê E vai colocando aos pouquinhos A maionese Isso Eu vou deixar um pouquinho da maionese ali Que eu vou fazer uma decoração E Vilma Além dessa torta Tem mais algum acompanhamento Que fica legal Pra comer Ou só ele já é o suficiente? É Uma torta que pode acompanhar Uma salada de folhas Uma carne Um pernil Alguma coisa assim Porque Ela é uma torta Como se você fosse fazer Uma maionese É Um acompanhamento, né? Então você pode estar Utilizando Mas pode utilizar também Pra um lanche, né? De repente você faz ela Pra um lanche E já tá legal Mas pode ser Um acompanhamento também Com outro tipo de carne, tá? Tô vendo que ela tá bem Molhadinha, né? Isso Tem que ficar bem úmida Então aqui nós estamos Usando a maionese Mas poderia ser o requeijão Junto com o creme de leite, né? Pra não ficar assim Um sabor enjoativo Aqui também você coloca Uma pitadinha de sal Isso Vamos colocar aqui Uma pitadinha de sal Aqui é Uma quantidade menor de sal Por causa da azeitona Azeitona Que tem E a maionese também tem sal E também assim Se você cozinhou o frango Com sal Então aí você tem que ter Mais cuidado ainda Então talvez assim Cozinhando com sal Um pouquinho menos Na hora de temperar Não colocar tanto tempero No frango Pra você vir na hora do recheio E trabalhar esse tempero, né? Trabalhar esse tempero Isso aí Então aqui eu cozinhei ele Só com alho, né? E sal e vinagre E folha de louro Mas aí o restante do tempero Vem aqui, né? Você pode colocar Uma noz moscada também Um pouquinho Uma pimenta Até pimenta vermelha Cebola Então na hora de cozinhar o frango Você pode pôr cebola Aqui na massa Eu já não coloquei a cebola Porque aí a cebola ficaria crua Então fica aquele sabor De que cebola crua Mais acentuado E não é todo mundo Que gosta Que gosta, né? Então seria uma cebola No caso aqui do recheio Bem picadinha Pra ficar uma coisa bem suave Isso É, se for só no cozimento Lá na panela de pressão No frango Pode ser uma cebola Com um pedaço grande Mas se você cozinhou o frango Sem tempero E vai fazer um refogado Aí você coloca ela Bem picadinha Ou ralada A ralada também fica boa Porque aí ela some, né? Que quem não gosta Pode Não tá sentindo, né? A cebola Então ela vai sumir Quando tá ralada Então dá um sabor maravilhoso também Dá pra colocar mais alguma coisinha aí, Vilma? Se a pessoa fala Isso, às vezes a pessoa gosta De uma pimentinha vermelha, né? Então aí fica bom aqui também No recheio Aí também pode estar colocando Na decoração Então fica bem gostoso Então o tempero É bem a gosto, né? Aí às vezes você gosta De um tempero A família e tudo, né? Então é aquilo Que a família da gente gosta, né? Certo Então fica bem saboroso E ela já tá pronta? Aqui ela já tá pronta, ó A cremosidade é essa Entendi E ela tá dando água na boca, viu, Vilma? A gente aqui fazendo, né? Esse frango molhadinho É, dá um cheirinho assim Dá uma vontade de comer Tá bonito O frango com a ervilha Com milho A maionese tá bem bonito É bom que fica bem colorido, né? Aham Então porque Às vezes você faz só o frango, né? Já Aí você joga assim Uma ervilha, um milho Aqui eu tô usando a ervilha Aquela ervilha congelada Ela fica mais saborosa Então é a ervilha congelada Fresca, né? Congelada Aí você só cozinha Na água quente Três minutinhos E, Vilma, me diz uma coisa A gente tá fazendo essa receita Pro ano novo Se eu quiser vir com uma lentilha Dá pra substituir pela ervilha? Ou perde um pouco o gosto da combinação? É, sai um pouquinho fora da combinação Mas você pode fazer também Não colocando muito Você pode fazer Cozinhá-la com um pouquinho de bacon, né? Pra dar um sabor Aí pode estar entrando aqui Então é aquele tipo de legumes Que você gosta, né? Então usa bastante a lentilha, né? Final do ano É Então pode estar utilizando também Mas não muito Pra ela não ficar com um sabor muito assim Injoativo, né? E, Vilma, agora a gente já pode montar então a... Podemos montar agora Aqui, né? Ela já tá pronta Isso Vai ser aqui que você vai colocar Isso, eu vou colocar aqui Então nós vamos estar utilizando o aro Que nada mais é do que uma forma, né? Que não tem o fundo Então nesse caso você tem que colocar em cima de um prato Que você vai servir Que você já vai servir Isso Ou que você vai entregar pro seu cliente Então aí tem que ficar em cima É... Devido que aí fica difícil Não tem o fundo, né? Fica difícil de você retirar Então já põe na forma, no prato Na bandeja que você vai servir Então e aqui Eu tô utilizando aqui um aro De 25 de diâmetro Por 5 de altura Tá? Então Quem quiser fazer um aro maior E tudo E quem não tem um aro desse Você pode estar utilizando Uma forma de fundo falso Tá? Tá? É o mesmo procedimento A única coisa é que ele vai ter O... O fundo, né? Na hora você pode retirar Se você estiver fazendo pra cá Você pode usar... Deixar até o próprio fundo da forma Certo Vamos então fazer? Vamos lá Tá Então aqui nós vamos fazer Primeiro Uhum O fundo dela Aham Bem fácil de espalhar E vai espalhando tudinho, né? Isso E aqui a espessura É se você gosta É assim Com uma espessura um pouquinho mais Mais grossa Você pode deixar, né? Ou mais fina Eu não aconselho deixar muito fino A lateral Tá Né? Porque você vai desenformar Então ela precisa ter uma estrutura Alisa bem Certo Espalha bem, né? Então vamos finalizar aqui Isso Agora a gente vai estar colocando o recheio E o rendimento é bom, né? Você viu que tem um peito de frango E os legumes Ela rende bastante E agora a gente vai fazer A cobertura dela, né? É aqui que eu falei Que quando sobra um pouquinho Você vem com essa massa por cima Você vai utilizar ela Como cobertura Ela já fica bem retinha Pode alisar um pouquinho Depois disso É deixar gelar, né? Mas aqui a gente vai retirar Sem mesmo estar gelada Ela não vai ter nenhum problema, tá? Então aqui a gente vai fazer um biquinho Olha como que ela fica bem Pega bem o efeito do bico, né? Então é uma maionese Que tem que ser firme E aí ela deixa ela gelada Para trabalhar o bico Isso E aí você vai fazendo a sua decoração Azeitona também Vamos a azeitona E fica o vermelho e o verde, né? Aham Vai intercalando ali, né? Vai intercalando A decoração também vai da pessoa, né? Isso E é o que você tiver em casa, né? Aham E aí vem depois com a batatinha Batata palha, manjericão, né? Se você não tem manjericão Uma salsinha Fica muito bom Pode colocar aqui no meio Aí vamos colocar o manjericão Quem não tem o manjericão Pode ser Pode ser salsinha, né? Coentro Vilma, bem rápido e fácil de fazer, né? Muito A gente vai se despedindo O ano novo já está aí 2020, né? Gostaria que você deixasse a sua mensagem De ano novo O que você espera desse ano, né? A sua mensagem que você deixou Para o nosso público Então O 2020 está chegando, né? Então a gente espera, assim Que seja um ano de muita saúde De muita paz Muito amor E muita prosperidade Para todos nós Eu também quero me despedir de vocês E desejo a todos Um feliz ano novo Um feliz 2020 De muita prosperidade De amor De união E muita saúde Porque sem saúde A gente não conquista os nossos objetivos É verdade Eu desejo para vocês Todo o sucesso do mundo E que Deus abençoe A sua família E de todos nós E o meu muito obrigado também Pelo Agro Brasil TV Por essa equipe Que vocês não estão vendo Mas que está atrás da câmera Que fez tudo isso acontecer Para vocês também Desejo um feliz ano novo E muito obrigado Pelo nosso trabalho Durante todo esse ano E que 2020 também seja De muito trabalho E de muitos frutos Ludi É com você agora Olha a cara Ficou maravilhosa Então fica uma dica Para você já começar o ano Com comida boa na mesa E agora a gente vai Para um rápido intervalo Mas no próximo bloco A gente volta Com muita música boa Não sai daí Estamos de volta Com o Agro Notícias Especial de ano novo E para fechar Nosso programa Com chave de ouro Vamos de música Talita E aí Vamos de música então Estamos de volta Talud Com mais música aqui Estou com o Max Henrique Que está fazendo Um som maravilhoso Para a gente Para animar Esse especial De final de ano Bom demais Fizemos muita música boa Vários sucessos Que a gente tem gravado E é um prazer imenso Estar aqui com você Obrigado pelo convite De vocês Nessa data tão especial Começando assim Com o pé direito E gravando Esse programa maravilhoso Esse é um prazer Te receber aqui Obrigado Então você tocou No primeiro bloco A sua música Cama, Mesa e Banho Sim, sim A Cama, Mesa e Banho Ela iniciou O nosso novo projeto Foi a primeira música Que a gente lançou Uma música que bateu Em menos de um mês Meio milhão de visualização Quando a gente lançou E depois Logo em seguida Também tocamos No primeiro bloco A Reset Que é uma música Que ela vem também Batendo os topos Das paradas No Mato Grosso do Sul Ficou aí bastante tempo Entre os primeiros lugares E ainda vem Em sexto Sétimo Quinto Batendo Essas execuções Em rádios E uma música Que vem aí também Criando Uma força Muito grande Então Queria saber Quais são As influências Tem alguma influência De algum cantor Que você admira Que você se inspira nele Na hora de Compor essas músicas Olha Com certeza Hoje A gente Tem muitas inspirações O mercado Se for atual Na linhagem De composição A gente sempre tenta Vim nesse segmento Romântico Prezando os cantores Que estão na atualidade Que ditam o mercado Como Jorge Matheus Gustavo Lima Essas grandes referências Mas eu A minha sonalidade Desde o início da carreira Veio dos antigos Inclusive Eu tive o meu CD Eu tive várias releituras Que veio da antiguidade Eu gravamos música De Chitão Releituras do Chitão Zinxororó Bruno e Marrone Várias músicas Que influenciam muito A minha vida O meu começo de carreira Que eram músicas Que eu escutava No momento E a gente trouxe Para esse projeto Essas releituras Que estão marcando muito E também não deixa Morrer o Sertanejo de Raiz Que eu acho Que é a nossa base É o nosso tudo No Sertanejo O Sertanejo de Raiz Nunca pode morrer E a gente tem que Sempre estar falando Desses artistas Que abriram Eles foram lá Adubaram Plantaram E a gente só está colhendo O que eles deixaram Para a gente É isso aí E esse ano Eu fiquei sabendo Que você Gravou um CD Também Um DVD Sim Gravamos o CD E o DVD E o DVD Já é o segundo E o CD Já é o quarto CD Então a gente Já teve uma trajetória Bem grande Mas esse CD Foi feito com muito carinho Com músicas selecionadas A dedo A Reset Que entrou Uma música minha Que nem ia entrar no projeto Entrou de última hora E veio ganhando o projeto Veio se destacando Bastante Então vamos de música agora? Vamos que vamos Então vamos Vamos de Viciada em Você Uma música que eu tive a honra De gravar com participação Da dupla Brunin e Davi Vamos lá Vamos lá Se eu pudesse te ver outra vez Iria te dizer O amor que a gente fez Não vou esquecer Passe o tempo que for Se amanhã quiser me procurar Vou estar aqui Sabe onde me encontrar É só você querer Me levar que eu vou Tenha certeza que estou bem mais perto Do que teus olhos possam me ver Nem a distância conseguiu impedir De te amar Te esperar E querer Agora é tarde Pra te arrancar de mim Chegou sem dizer nada E me deixou assim Apaixonado Não dá pra esconder Que estou completamente Viciada em você Agora é tarde Pra te arrancar de mim Chegou sem dizer nada E me deixou Apaixonado Não dá pra esconder Que estou completamente Viciada em você Tenha certeza que estou bem mais perto Do que teus olhos possam me ver Nem a distância Nem a distância conseguiu impedir De te amar Te esperar E querer Agora é tarde Pra te arrancar de mim Chegou sem dizer nada E me deixou assim Apaixonado Não dá pra esconder Que estou completamente Que estou completamente Viciada em você Que estou completamente Agora é tarde Pra te arrancar de mim E me deixou Apaixonado Não dá pra esconder Não dá pra esconder Que estou completamente Viciada em você Que estou completamente Viciado Em você Então eu estou aqui Com o seu mais novo trabalho O seu mais novo CD Sim, esse é o Alvivo em Campo Grande Aqui Gravamos na Estância das Flores Que é um local muito bonito E essa música A Viciada em você Ela entrou como uma faixa bônus No projeto Com a participação do Bruninho e Davi A Viciada em você Nós gravamos anteriormente No Parque de Exposição Lossete Coelho Na Expo Grande E foi muito bacana A energia muito grande Mais de 30 mil pessoas No dia É isso aí Esse aqui Ganhei de presente Vou autografar depois Não estou autografado Mas já já Ah, opa Maravilha Marca, registra isso Então, além de Bruninho e Davi Você fez mais outras participações Com alguns outros cantores? Já gravamos aqui no nosso estado Com o Alex Ivan também O meu primeiro CD A gente teve uma música Que nós gravamos Com a participação do Alex Ivan E já dividi palcos Com vários artistas nacionais O primeiro artista Que abriu as portas do palco dele Para a gente poder estar cantando junto Foi o Marcos Bellucci Me recebeu com muito carinho Henrique Diego Já dividi num festival lá em São Paulo Eu cantei num dia Ele cantou no outro E o festival tinha mais de 70 mil pessoas Da cidade de Ilha Cumprida, São Paulo Inclusive, se tiver alguém assistindo aí De Ilha Cumprida Obrigado pelo carinho de vocês Sempre comigo Então, o que esse ano de 2019 Foi para você? O que ele representou para a sua carreira? Para a sua vida musical? Olha, foi um ano de muitas conquistas Muito trabalho também Tivemos várias realizações Vários shows que a gente pôde estar cantando E estar chegando em locais que a gente nunca chegou Esse projeto veio no ano de 2019 Abrindo uma porta e um campo muito grande para a minha carreira A música Cama, Mesa e Banho Que ela veio já chegando em estados Em locais que a gente nunca tinha chego Tocando em mais de 12 estados Como um dos primeiros lugares Uma audiência muito grande Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que apoiou a minha carreira Todo mundo que esteve comigo Que veio aí me ajudando, me dando forças E fazendo com que a gente não desistisse Porque sempre o cantor, por mais que tenha muita concorrência Tem muito campo E cada dia é uma batalha E a gente pensa muitas vezes assim Puxa, fica desanimado Pensa em às vezes desistir Mas graças a esse público, a essa energia A energia que a música nos proporciona A gente sempre está firme e forte E 2020 está aí O que a gente pode esperar de Max Henrique Nesse ano que está se iniciando? Então, vamos lá Esse ano agora a gente está com vários projetos Fora do estado Estamos fazendo bastante shows fora do estado Então a gente está prezando assim Para chegar nesses estados que a gente não foi ainda fazer show Levar esse novo projeto Um projeto que a gente fez com muito carinho Fizemos o lançamento em Campo Grande Que foi recorde de público E a gente vem fazendo esse lançamento no Mato Grosso do Sul Em vários interiores, em várias cidades E agora a gente pretende trazer Aí para fora, para São Paulo, para Rio Para todos os outros estados Rondônia, está tocando muito a gente E vamos levar esse show para o Brasil inteiro Se Deus quiser Muita coisa vem por aí, né? Com certeza Então eu quero pedir para você deixar a sua mensagem De ano novo para o pessoal Antes da gente encerrar esse programa Tão especial de final de ano Com certeza Dedicar e desejar para vocês aí Muita luz, prosperidade Felicidade para vocês Que esse ano seja maravilhoso E que Deus toque no coração de todos vocês Para que todos os planos e todos os sonhos se realizem Então eu aproveito o gancho E deixo minha mensagem de final de ano também Que seja um ano com muita paz Muita esperança Muitos planos Muitos sonhos Para todos nós Afinal de contas Se a gente deixa de sonhar A gente deixa de viver E eu quero agradecer também Em nome de toda a nossa equipe Da Agro Brasil TV A vocês que estiveram nos acompanhando Estiveram nos prestigiando Porque também sem vocês Nós poderíamos realizar esse trabalho incrível Que nós fizemos com muito carinho Para vocês aí de casa Então, antes de encerrarmos mais um bloco Vamos de música? Vamos que vamos Então Ludi A gente vai ficar aqui Curtindo mais essa musiquinha aqui Antes de encerrar Eu passo aí pra você Feliz ano novo E vamos que vamos Tudo bem Pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante Amigos Promessas de cama Joga o jogo da sedução E aproveitando esse clima de ano novo Eu quero desejar que 2020 seja repleto de amor E respeito ao próximo Porque afinal nós somos todos iguais E que essa passagem de ano seja renovadora Cheia de desafios e trabalho E claro, muito sucesso A nossa equipe deseja a todos um ótimo ano novo Até a próxima E a gente segue de música Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Só não conte com o coração Maremos Música Música Legenda Adriana Zanotto